Quero que você, meu bem, olhe só pra mim Quero que você, meu bem, goste só de mim Que então nós viveremos algum tempo a laborar Depois iremos para o altar Quero que você, meu bem, olhe só pra mim Quero que você, meu bem, goste só de mim Que então nós viveremos algum tempo a namorar Depois iremos para o altar Você dirá que sim, e eu direi também Depois só para mim, que será meu Deus Quero que você, meu bem, olhe só pra mim Quero que você, meu bem, goste só de mim Que então nós viveremos algum tempo a namorar Depois iremos para o altar Quero que você, meu bem, olhe só pra mim Quero que você, meu bem, goste só de mim Você dirá que sim, e eu direi também Depois só para mim, que será meu Deus Quero que você, meu bem, olhe só pra mim Quero que você, meu bem, goste só de mim E então nós viveremos algum tempo a namorar Depois iremos para o altar Depois iremos para o altar Depois iremos para o altar Quero que você, meu bem, goste só de mim